Cara, escuta uma coisa... Ai, 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 ai... Parece eu flutuando ali, ó... Alguém aqui do mundo espiritual... Uma coisa... Aventura Sobrenatural Nessa investigação fui a essa antiga casa abandonada que muitos dizem estar assombrada. Os vizinhos contam que a antiga dona perdeu sua vida aí. Dizem também que escutam gritos frequentemente e alguns barulhos estranhos como as coisas se mexendo ou caindo. Decidi entrar sozinho no local para ver se realmente estava assombrada. Galera... Acabei de entrar na casa... Hoje eu vim sozinho... A Bia não pôde vir... Só vou ver... Faz meses que eu não vim aqui, muitos meses... Nessa casa sempre dá medo... Só quero ver se não tem ninguém por medo. Escutei algo ali... Não sei se foi um bicho ou alguma coisa caiu... Para quem não sabe a lenda dessa casa tem uma mulher que perdeu a vida aqui... E dizem que está assombrada... Os vizinhos... Eu já gravei aqui outra vez e vi coisas estranhas, muito estranhas... E aí... E aí... E aí... Aparentemente não tem ninguém aqui embaixo... Tem que ver lá em cima... Tem que ver aqui que eu não fui ainda... Olha... Está cheio de... Cara... Como é que cresceu um matão aqui... Aparentemente está vazia... Vem se tiver... Tem alguém aqui... Estou sentindo energia aqui... Estou sentindo arrepio... Alguém? Eita... Eita... Olha o sapato mexendo sozinho... Olha... 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 Vocês estão vendo isso? Parece que está querendo se mexer... Olha... Olha... Eu sou Rafael... É você que está aí... A mulher que morou nessa casa... Galera... Este sapato está mexendo... Galera... Este sapato está mexendo... Galera... Esse sapato está mexendo... Esse sapato está mexendo, eu sinto a energia aqui, a energia está aqui, eu cheguei perto ele parou, sem isso aqui eu vou pegar, não sei se é de um parente seu, está bem sujo, realmente ele está se mexendo, só ver se não tem ninguém lá em cima eu vou ligar os aparelhos para confirmar aqui, o que que tem aqui, eu vou tentar descobrir. Tem muito cipó aqui, não sei se é cipó, é um cipó pequeno né, cresceu lá de cima do mato cara, foi até, entrou não sei como, passou pelo forro aqui, foi até o andar de baixo. Vazio, bora ligar os aparelhos. Tchau. 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 Parou Aqui ó Onde já é forte aqui ó Aqui 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 ó Onde já força tá bem ali Ai caramba Eu liguei a SLS câmera Eu vou tentar Eu tô sozinho Eu vou ter que apagar a lanterna Pra vocês verem aqui Eu vou ter que ir tudo no escuro Não brilho do caramba Ela tá com infravermelho Então consegue detectar no escuro Olha a minha mão ali ó Mas lascou Que eu tô no escuro total Calma aí Deixa eu trocar de mão Tá pesado esse negócio aqui Cara escutei uma coisa Ai 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 Parece eu flutuando ali ó Olha aqui Aqui ó O cômodo do espelho ali ó Na porta em cima Vou tentar ligar E saiu Deixa eu ligar a lanterna Pera aí Olha Apareceu aqui ó Deixa eu ver se aparece de novo Alguma energia forte tava aqui Um formato Que tava flutuando Deixa eu ver se ele detecta aqui Nesse quarto aqui Ali teve uma manifestação Ali onde tava o coiso Escutei o barulho mas foi eu mesmo que sem querer bati na caixa aqui Isso aqui ó Deixa eu apagar a luz Porque ele não tá Aí ó Aqui galera Saiu Apareceu de novo Aumenta a sua energia Tá ali no espelho cara Vou pegar o rempod pra ver se a energia dele tá ali Vou pegar o espelho de box cara Tô sentindo energia aqui quando eu passei cara não arrepio Liguei o espelho de box Quero agradecer a Mitaf que me enviou Abraço a Mitaf Obrigado mesmo Eu sou Rafael Essência aqui Tem alguém aqui que queira se comunicar comigo Alguém aqui do mundo espiritual Alguém aqui do mundo espiritual Não vai falar comigo Não vai falar comigo Não vai falar comigo Eu não entendi Foi você que falou ou é outra pessoa ou outro espírito Não vai falar comigo Caramba um cagaço aqui Mas eu não arrepio aqui cara Eita 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 Ó Tá disparando o rempod ali Longe Eu sei que é Luiz Ou você disse longe Você tá sozinho aqui? Galera 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 escuta 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 Tô ouvindo barulho arrastando no espelho Algo arranhando É A Luiz É você que tá aqui próximo de mim ou quem é? Cara, não entendi. Vou sentir muito, muito, muito arrepio aqui, cara. A energia está bem forte aqui, ó. Ô Luiz, você quer alguma coisa? Você quer alguma ajuda? Se tiver mais alguém com você, pede para falar, por favor. Olha, ele está mexendo, ele está coisando. Vai, caramba. Isso aqui estava balançando, cara. Eu acho que tem um barulho. Quem está com você, Luiz, que fez esse grito? Pode falar o seu nome? Ele está sofrendo, será, cara? Quem é você que está tentando se comunicar? Você pode falar comigo? Seu nome ou o que você está fazendo aqui? Eu escutei o passo daquele cara, aqui atrás. Você não vai falar mais comigo? Caramba! 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 Não tem alguma coisa! Caramba! Algo me puxou, cara. Toma coisa. Tô saindo galera, tô sozinho, tá feio aqui, dá aquela força, deixa o like, se inscreve aí. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau.